Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bora pra mais uma dose motivacional daquelas? Hoje a gente vai ver o esforço da belíssima Tanete Gimenez que é uma instrutora de fitness venezuelana Popular em suas redes sociais, a Musa divide com seus mais de 3 milhões de seguidores sua rotina saudável e exercícios físicos intensos Tanete se interessou pelo universo dos esportes desde muito novinho e se formou em uma universidade em sua terra natal Além de instrutora, ela também é nutricionista e modelo Ela costuma sempre colocar seus treinos em suas redes para assim inspirar outras pessoas a também se exercitarem mesmo que seja até na sala de casa Com uma rotina intensa, ela se concentra em cada série e foca em uma boa execução além de alimentar-se de maneira saudável Um de seus exercícios preferidos é o agachamento o que explica seu quadríceps e glúteo bem desenvolvido O que aprendemos com a Tanete é que se tivermos disciplina e foco conseguiremos alcançar todos os nossos objetivos não só na área da musculação, hein? E aí? Gostou do vídeo? Gostou dessa musa inspiradora de hoje? Espero que sim! Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para não perder os vídeos novos e deixe também seu joinha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho